Faz um milagre em mim. Ninguém? Estou vendo um rostinho novo ali. Isso, levanta. Não precisa ter vergonha. Levanta tudo. Levanta bem alto. Isso. Fica de pé. É melhor. Fica de pé. Olha para trás, pessoal. Vê seu rostinho bonito. Olha lá. Seja muito bem-vinda, viu? É uma tradição da nossa igreja cantar uma música. Então, não fica com vergonha. Fica bem tranquila que a gente vai cantar agora. Está certo? 3, 2, 1. Vem, cantem, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. De novo. Vamos lá. Aí, pode se assentar, fica à vontade. Depois, deixa o endereço na recepção, mas fica tranquila que ninguém vai te incomodar. Tá bom? Vamos continuar agora? Não. 7. 8. 8. 9. 8. 9. 10. 10. 3, 2, 1 3, 2, 1